E Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje eu acordei cedinho, mas 9 horas, é a tarde da manhã, hoje, é a noite da manhã, acordei hoje, mais um vídeo aqui, e agora já é 10h10, então nós vamos criar um vídeo aqui no Nemo TV, nós vamos, vamos, vamos seguir alguns caras aí, né? Tem uma girada na roleta, então vamos girar uma na roleta, vamos lá, então vamos ver, nossa, 300, nossa, que bosta, Tá gente, eu só tenho mais amanhã, então vou comer mais nos outros dias, que nem eu fiz, tá, e os outros, mas o vídeo não é sobre o Nemo TV, O vídeo vai ser na minha casa, no Minecraft, original, eu tenho a foto também, e o original também, e nós vamos soltar a minha casa lá, Eu tô no sobrevivência, tá gente, vou mostrar a minha casa lá, eu tô no sobrevivência, eu aposto que tá de noite, com certeza tá de noite, eu vou dormir lá na minha caminha, e vou... E vou esperar a minha casa lá, que velho é meu personagem que vocês já vistos, esse é meu mundo aqui, criativo, eu botei no criativo, porque eu tô fazendo em casa, eu vou dar um daqui, e já volto. Gente, eu não achei meu muito verdadeiro, mas eu achei o meu aqui, porque o meu verdadeiro eu não achei, tá gente, mas eu achei o meu aqui, que... Ainda tá funcionando Tá tudo louco desse mapa Meio hein Eu vou apertar esse daqui Ah não, esse daqui eu vou ter que usar Não, não Posso guardar, posso guardar Posso guardar Posso guardar a única coisa que eu vou ficar aqui é essa torta ele viu aqui, eu troquei ele e foi bem gentil eu vou ver este não é uma troca boa eu vou ver este também não é uma troca boa outros que tem esse coisinha na copa assim, assim tem que pegar isso gente, quase que eu mato o virgem mas eu sei que não devia estar fazendo aqui mas eu não vou mais fazer não vou mais fazer eu vou para minha casinha aqui eu vou para minha casinha eu vou para minha casinha eu vou para minha casinha eu vou entrar na minha casinha entrei na minha casinha para minha casinha eu vou largar eu vou tentar fazer uma 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 coisa para ela Simples e fácil e rápido de encontrar, agora eu só preciso caçar em uma sozinha, bem difícil de encontrar o vídeo aqui, mas eu acho que vou botar um crepe no quintal não, aqui no quintal, aqui no quintal, aqui para fora, aqui no quintal, aqui para fora, aqui no quintal, 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 aqui no quint Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu tenho uma link bloca, e eu não tenho mais nada no meu inventário, são as únicas coisas que eu tenho, isso.